Seja bem vindo Hoje mostrar a vocês o que eles falaram que vai vir na atualização E vou mostrar no final do vídeo o que vai vir na atualização E vão apreciando a gameplay E vão apreciando a gameplay E O M E O M Se inscreva no canal e ative o sininho. Bom, agora vou mostrar o que vai vir na atualização. E é um mapa de vulcão muito divertido. E o que ele expôs no Discord foi isso e vou traduzir para vocês. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like. Fiquem com Deus.